Olá panflautistas de todo o Brasil, tudo bem? Meu nome é Júlio Diniz e eu estou aqui hoje mais uma vez para falar e apresentar para vocês, como vocês estão vendo aí na minha tela o método para flauta pan que eu escrevi o nome é Método para Flauta Pan com Excelência eu escrevi esse método baseado nos 15 anos de estudo do instrumento, que eu me dedico a esse instrumento então eu peguei todo esse conhecimento que eu armazenei que eu acumulei nesses anos e passei isso para a ponta do lápis, para a ponta da caneta e resolvi criar esse método que ainda não está completo lembrando isso de 10 módulos que eu previ para esse método eu escrevi 5 e já tem 5 prontos onde eu abordo a flauta pan do zero desde manutenção básica, faça você mesmo apareceu um problema na minha flauta, como eu vou consertar, como eu vou resolver tudo isso eu ensino no primeiro módulo aqui do método então vamos passar aqui brevemente sobre o primeiro módulo para vocês terem ideia de como é organizado, de como está bom, aqui você tem a capa, depois você tem uma observação uma observação importante, básica que cada aula desse método corresponde a 15 minutos de estudo e que você jamais deve passar para a próxima aula sem ter completado a aula anterior ou ter aprendido ou feito os exercícios deixado de fazer os exercícios da aula anterior esse é um lembrete importante aqui nós temos finalmente o primeiro módulo a primeira aula que é uma introdução, uma grande introdução à flauta pan onde eu me apresento falo, conto um pouquinho da minha história aqui para tentar lhe localizar aqui eu apresento a minha primeira flauta pan aqui você tem o porquê estuda a flauta pan e aqui nós falamos brevemente sobre isso aqui você tem os objetivos do curso certo, pontuados direitinho e assim você vai tendo as aulas aula 2, conhecendo seu instrumento aula 3, cuidados necessários aqui a gente vai abordar as trincas vai abordar o ressecamento o descolamento caso a sua flauta descole e a desafinação tudo isso a gente vai abordar e vai apresentar as soluções para você para que você mesmo solucione esses problemas sem precisar de um luthier para isso são casos, são coisas básicas que você mesmo pode resolver na sua flauta a aula 4 qual óleo usar e aqui a gente fala brevemente sobre isso na aula 5 a gente fala sobre embocadura na aula 6 formação de embocadura e assim a gente vai abordando temas corriqueiros e essenciais para quem está iniciando na flauta pan controle de ar sustentação de nota estudo da primeira oitava e assim a gente tem 5 módulos falando sobre diversos assuntos da flauta pan com exercícios com postura embocaduras que devem ser usadas respiração músicas e várias e várias e várias outras coisas falando sobre escalas maiores, menores e nós temos até o momento 138 páginas nesse método então tem muita coisa que a gente aborda aqui e ainda tem muita coisa que vai ser abordado porque é um método que eu quero colocar desde o zero até o avançado então fica ao seu critério achar até onde deve estudar porque eu vou abordar jazz eu vou abordar chorinho NPB como tocar essas músicas na flauta pan tudo isso vai estar no método a partir do módulo 6 por enquanto este método aqui está até o módulo 5 está escrito até o módulo 5 e no decorrer deste ano eu vou estar escrevendo as demais aulas os demais módulos até completar os 10 mas se você quiser adquirir já está disponível já estou liberando para venda e com esse módulo você tem acesso também aos vídeo aulas exclusivos relacionados a ele coisas que eu não posto aqui no youtube ok? então para você que quer adquirir já um módulo acesso ao método e as aulas a eles relacionadas pode entrar em contato comigo pelo whatsapp que vai estar aparecendo na tela e também pode entrar em contato comigo pelo instagram e-mail e aí eu te falo mais sobre esse método ok? esse vídeo foi mais para apresentar o método para vocês para mostrar e lhe dar uma ideia de como é bom espero que você tenha gostado e e que você caso decida comprar usufrua da melhor forma possível ok? fiquem todos bem e até o próximo vídeo tchau